E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora com Europa Universalis 4 Sim, esse jogo é recém-lançado e muito esperado para quem gosta de um Grand Strategy Principalmente para quem é fã da Paradox, que é criadora de vários jogos Assim como também uma das que divulgou, foi uma das publicadoras, digamos assim, do Supreme Hunter Cold War E esse Europa Universalis com certeza deve ser a série, se não for a série, é uma das séries mais famosas da Paradox E ele está na quarta versão, como vocês podem ver, Europa Universalis 4 E eu joguei bastante da 3, que lançou já, tem um tempinho já que lançou, deve ser em 2009 ou até mais tempo E enfim, esse jogo acabou de lançar, ele está mais ou menos uns quase 70 reais nesse team E muito da hora, eu gostei, eu testei e aprovo Bem, esse jogo simula mais ou menos o ambiente da época do descobrimento do novo mundo No caso, a colonização da América Até mais ou menos em meados da Revolução Francesa Na verdade o jogo estende mais do que isso, mas é mais ou menos por aí esse tempo E vamos lá, nesse jogo você gerencia uma nação Você gerencia uma nação, pode ser as nações aqui do novo mundo, tipo as Astecas Eu gosto bastante de gerenciar essas nações Porque chega uma época do jogo em que os europeus começam a vir E você pode, tipo, mudar realmente o rumo da história Tem vários cenários aqui, vocês podem ver as datas deles Por exemplo, o The Rise of Otomans No caso aqui foi a época da ascensão dos otomanos Depois a queda dos bizantinos E tem vários e vários e vários Vocês podem ver que a última é a França Revolucionária No caso, quando ela estava na mão Quando ela estava acabando a Revolução Francesa Então, é bem da hora esse jogo Tem bastante coisa É o mundo inteiro que tem aqui, né? Ó, Rússia, o maior país de todos 30 Years War A Guerra dos 30 Anos Eu gosto de começar lá atrás No ano mais antigo de todos E de acordo com o que vai passando o jogo também Você vai desenvolvendo novas tecnologias Vai mudando tudo É muito da hora Vamos lá, vou escolher alguma nação Qual que eu escolho? Escolher uma nação bem desafiadora Uma nação bem atrasada Do novo mundo? Acho que eu vou escolher uma nação do novo mundo Astecas Zapotecas Incas Acho que eu vou escolher, na verdade, aqui Os Astecas Independent Nation Ok, vou escolher os Astecas aqui Tá no primeiro dia que pode pôr Aqui tem as opções Eu vou colocar nas opções mais fáceis possíveis Porque eu tô aprendendo a jogar Tô reaprendendo a jogar Vocês podem ver que a dificuldade de jogar com os Astecas aqui É enorme É bem grande Todos os países aqui do novo mundo são grandes E o jogo basicamente Ele é dividido Enquanto tá iniciando eu já vou falando Ele é dividido em três setores Setor militar Econômico E diplomático Clássico isso, né? Clássico Vamos lá A gente tem que selecionar uma missão Essa missão aqui que você seleciona é como se fosse um objetivo Que você tem temporariamente pra fazer Por exemplo Melhorar seu prestígio No caso se você chega a seu prestígio a 50 Você ganha mais um de estabilidade Você pode dominar aqui Tlampanec No caso Tlampanec é essa região aqui Cadê? Ou então Tshlaka Que no caso é essa região aqui Vou botar essa aqui Beleza No caso aqui então Pra me dominar essa região Vou botar aqui no filtro de mapa político Eu vou ter que declarar guerra aos apotecas E como é que você faz isso? Bem Primeiramente eu vou explicar um pouco Sobre as interfaces do jogo, né? Aqui Dinheiro Aqui Manpower No caso pra criar exército Você precisa de Manpower Estabilidade Na estabilidade conta muito pra A quantidade de revolta É A quantidade de imposto Que você recolhe dos seus cidadãos Tudo isso É estabilidade mesmo Quanto mais estava o seu país Melhor vai ser Pra ele Progredir E expandir também Prestígio Prestígio seria O que vai te rankear no mundo O país que tem muito prestígio É um país respeitado Digamos assim É mais ou menos isso Legitimidade É como se fosse algo do tipo Eu acho Eu não Eu não Não olhei muito sobre isso aqui Mas Creio eu que é como se fosse o respeito pelo rei Se você perde isso As pessoas provavelmente Elas vão Não vão te respeitar E foda-se Entendeu Sua decisão não é importante Pro seu império Então é bom você deixar sempre isso aqui grande No caso aqui Como tá grande Tá lá Os efeitos Da 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 Legitimacia Atual Diminui o número de revolta Aumenta a tolerância Na fé E blá 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 Um monte de coisa Aqui também tem os pontos Pontos administrativos Que servem pra você evoluir a tecnologia administrativa Que tem aqui Tem os pontos diplomáticos Que no caso servem pra você Evoluir suas tecnologias mercantes e de comércio E a de militar Que servem pra evoluir suas tecnologias militares Porém Esses Esses Pontos aqui Você pode usar ele pra várias outras coisas Porém Como por exemplo Você domina uma Uma região Ela fica meio instável Tem como você instalar tipo um core Que é isso aqui Esse core Ela aumenta sua estabilidade E Gasta Administrativo power Então esses pontos Eles são Gastos de várias maneiras Mas o principal delas É evoluir aquelas tecnologias Realmente Aqui no caso Você tem esses negocinhos Esses negocinhos aqui É o que? Esse primeiro aqui Tá falando que eu tenho slots De advisor Os advisors Eles são Realmente como se fossem ministros Que você contrata E te dá um bônus Por exemplo Teólogo Blá 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 Teólogo Tá Se você contratar ele Você vai custar 14 aqui De grana Vai te custar 0.9 De grana por mês E vai Diminuir o risco de revolta nacional Aí se você contrata ele Se você precisar Se você não precisa É melhor ele não contratar Porque senão você vai estar gastando dinheiro A toa Aqui tem a aba de diplomacia No qual você vê as relações Com os impérios que você conhece E tem aqui também As missões e coisas do tipo É bastante coisa O jogo é muito complexo É muito complexo É bem demorado para você aprender Aqui no caso tem os seus gastos Os gastos de manutenção de exército Vou até diminuir aqui Para me sobrar mais dinheiro Tem os gastos Tem a sua inflação Que a inflação Ela 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 impacta diretamente Na sua renda Quanto mais inflação Mais instável Vai ficar seu país E mais difícil Vai ser para sua economia Especificamente Progredir Aqui tem os negócios De aumentar Taxas de guerra Que quando você Entra em guerra Tem como você Aumentar as taxas No caso Essa aqui tem A sua vantagem Desvantagem Todas as decisões Desse jogo Exclusivamente Todas Tem sua desvantagem É incrível É bom Tomar bastante cuidado Com isso Aqui no caso A gente tem Nossa aba de comércio No qual aqui A gente tem Os nossos centros De comércio O centro de comércio Que tinha nessa época Aqui nesse local Principal deles É o México Então o México É o único centro de comércio Que a gente tem E está aqui México E aqui agora Tem o poder De comércio Do Desse Desse centro de comércio 33% Está nas nossas mãos 34% Está na mão Dos sapoteca E 33% Na mão Dos maia Ok Aqui ó Está falando Que a gente pode Contratar um líder militar Esses líderes militares Eles pegam Eles pegam Frente de um regimento Para Dar bônus De guerra O exército Fica muito mais eficiente Quando tem Um líder militar Por exemplo Esse aqui Esse aqui está sem um líder Eu venho aqui Clico aqui E seleciono esse aqui Por exemplo Pronto É lógico que Cada líder tem suas especialidades Por exemplo Fire Shock Maneuver E SIG SIG No caso seria Para cercar E E derrubar Uma fortaleza Ou uma cidade Coisa do tipo Para dominar a região Também aqui Quando você clica Numa região sul Não Província Tem aqui O tanto que você ganha De taxa As tarifas Que no caso Não tem Produção O tanto que você ganha Na produção E o total O Seu rendimento líquido Né Aqui tem a cultura Religião Risco de revolta História da província A história real Parece que eles pesquisaram Bem as coisas Antes de colocar no jogo Também tem como Você construir Manufaturas Construções Isso aqui Você constrói mais pra frente Demora bastante E o jogo É em RTS É em tempo real Não é em turno Nem nada Vamos lá E aqui também Tem como Eu Tipo Aclamar Uma Uma região Pra que? Quando você vai Declarar a guerra Você tem que ter um motivo Se você não tiver um motivo Pra declarar a guerra Você vai perder Estabilidade Vai perder Prestígio Certo? Por exemplo Se eu clicar aqui E não tiver Casus Belli Eu vou perder Estabilidade Vai acontecer um monte de merda Já eu aqui Como eu coloquei Que o meu objetivo Do Agora É dominar essa região Aqui de Tlaplaneque Tlaplaneque Eu tenho um objetivo Eu tenho um Casus Belli Eu tenho uma causa Que no caso seria Pegar essa região Aí eu não sofro Essa perda De negócio Então eu posso declarar a guerra aqui Porém A guerra traz bastante Confusão Principalmente risco de revolta Quando você domina um país O risco de revolta É muito grande Da população Então As vezes Você pode estar dando Um tiro no pé Em estar dominando um país Um país não Uma nação E É bem complicado No caso aqui Eu vou recrutar Alguns regimentos Porque É bem complicado É nessa época aqui Eu Enfrentar os caras Sem um exército Beleza Agora aqui Eu coloquei Pro tempo passar rápido Alguém me ofereceu Uma aliança Os maias estão me oferecendo Uma aliança Eu aceito Eu aceito Os maias estão aqui Vocês podem ver Que o resto do mapa Está meio que em branco Isso porque Eu não descobri o resto No jogo Você tem que Descobrir no mundo O mundo aqui No caso Ele começa limitado Para os aztecas E você só pode Comercializar Fazer diplomacia Com as civilizações Que você já conhece E isso é um ponto positivo Você ir explorando o mundo Porque você pode Abrir novas rotas comerciais E coisas do tipo Você pode ver Que tem várias rotas comerciais Aqui no oceano Porém você não sabe De onde elas vêm E para onde elas vão Vamos acelerar mais Aqui o vídeo Vamos ver Aqui aparece o seu ranking No caso do meu ranking Está em 34º Opa Aconteceu alguma coisa Gold Rush No caso é a corrida pelo ouro A febre pelo ouro Os seus mineiros estão Como se fosse Estão coletando muito ouro Então está tudo Está muito Muito bom A situação Então aqui O que vai acontecer Por causa dessa Gold Rush Vou ganhar 400 Ducados Ducados no caso É a moeda do jogo Mas vai subir um de inflação Mas o tanto de dinheiro Que eu ganho Já compensa a inflação Porque é bastante dinheiro 400 É bastante dinheiro Vamos ver aqui Na instabilidade Ah vamos dar um boost De instabilidade Aqui Para Aí já deu o boost Ah eu dei o boost Gastando Gastando os meus Administrative powers Isso até eu não sabia Para mim ia gastar dinheiro Em comparação com o 3 Mudou bastante coisa Eu estou até estranhando Algumas coisas aqui Em comparação com o 3 De qualquer forma Vamos acelerar mais aqui O vídeo O jogo Para me construir logo Esses regimentos aí Para me atacar o cara Nós descobrimos um Um agente Meu senhor Eu fui Nós fomos informados Pelo comandante Da guarda No México Que os apotecas Ah Os apotecas Estão querendo Estão querendo criar Uma desculpa Para me declarar guerra Não tem problema Porque eu vou declarar Guerra De qualquer forma Aqui tem decisões nacionais Essas decisões nacionais Elas te dão Um bônus Bônus para o seu país Lógico Tem o lado positivo E o lado negativo Como eu falei Faz tudo nesse jogo Tem isso No caso Sacrifícios religiosos Não tem lado negativo Pelo jeito Ele me dá Mais 3 prestígio Por ano E meu custo Para a estabilidade No país Diminui por 20% Então compensa Eu vou fazer isso Encorajar A divinação É Diminui meu risco De revolta nacional Em 1% Em 1 Né Porcentagem E Mas aumenta Meu custo De estabilidade Por 5% Vou aceitar também Tá de boa Ah Que mais que a gente pode fazer A nossa religião Aqui no caso É tipo aquelas religiões Animais Que Pregam sacrifício Animal E coisa do tipo Que o animal Ele é um deus E pá 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 Cadê? Os soldados ficaram prontos? Sim Ficaram Beleza Agora eu vou declarar Guerra a eles Na verdade Eu vou até colocar Mais soldado Aqui para produzir Senão vai dar merda Ok Agora vamos atacar Como é que a gente faz? Clica no botão direito Declare war Ah e outra coisa Que eu não expliquei Aqui tem esses 4 carinhas Esse carinha aqui É os Mercadores É os comerciantes Eles servem para você Mandar para os centros De comércio Quando você Está possibilitado a isso Porque Você precisa de ter Uma tecnologia Para fazer isso No caso Nos aztecas Eles não tem E esses mercadores Eles te dão Dinheiro com borra E melhoram Sua economia Muito Comércio E diplomacia Também Com os países Comercializando Mesmo É bem Importante Isso aí No caso Aqui você tem Os diplomatas No caso Se você for declarar Guerra Fazer qualquer coisa Em outros países Você precisa de gastar Um diplomata No caso Eles recuperam Aqui Lógico que De acordo com Suas decisões E tal O número De diplomatas Que você ganha Pode aumentar Ou diminuir Também temos Aqui os missionários Que no caso Seria Os caras Que cuidam Das decisões Religiosas Também temos Os colonizadores Que servem Para colonizar Essas regiões Incisas Que não é dono De ninguém Eles não tem dono Realmente Então você pode Vim aqui Mandar o colonizador E eles colonizam Lógico que Tem uma chance De dar certo E uma chance De dar errado Porque aqui Também tem os nativos Você pode ver Que tem a agressividade Deles Tem a chance De dar certo Tem o tempo De colonização E várias coisas Mas enfim Vamos declarar a guerra Aqui com a desculpa Que a gente vai pegar Essa região Beleza Declaramos guerra Agora a gente tem que Movimentar Nossas tropas Cadê meu amigo Não quer movimentar Não quer movimentar Por que Ah tá Deixa eu aumentar aqui Meus gastos aqui Com o exército Senão eles não vão Sair do lugar Se você corta Muito gasto Militar O exército Não anda Foi isso que eu percebi Ah Agora vai demorar Um pouquinho Pra eles movimentarem Ai ó Já deu Já deu Move pra lá Move pra cá Beleza A guerra tá A meu favor Tá boa a guerra Pra mim Só que minha grana Tá negativa Só que eu tenho Bastante dinheiro guardado Por causa do Gold Rush Lá que teve Febre do ouro Porém eu acho Que eu vou perder Essa guerra Deixa eu ver Realmente Aqui no caso Vocês podem ver Que eu cheguei Com o meu carinha Por que que não dominou Porque tem o cerco Você precisa de fazer O cerco Nas cidades Pra dominar a região No caso que vocês podem ver Que tem Se eu clicar aqui No caso que os defensores São os apotecas Eu perdi a guerra Ali Aí meu carinha Vai recuar E aqui tem os defensores E aqui tem os atacantes No caso aqui Só se você mandar O cara lá Eles já vão começar O cerco E aí eles vão Aqui diminuindo No caso aqui Tá menos 35% Aí no caso aqui Vai diminuir Pra Aí vai diminuindo Aí quando chegar Em 100% Quando o cerco Chegar em 100% Sair do negativo E entrar no positivo E chegar no 100% Você domina a região E pronto Ela é sua Porém pra você Anexar e realmente Acabar com a guerra De uma vez por todas Você precisa de Dominar toda a região Toda a região O que é bem complicado Bem complicado De qualquer forma Deixa eu Esse cara aqui Tá fugindo também Perdeu a guerra Seu perdedor Por que você perdeu a guerra Ele tá me atacando aqui Ele tá atacando o México Que é minha capital Isso não é legal Não dá pra me construir mais Porque eu não tenho Mais Manpower Mas de boa Vamos atacar eles lá Aqui ó O cerco tá indo O cerco tá indo Mas ainda tá tranquilo Ainda tá tranquilo Deixa eu ver se eu posso Contratar algum divisor Que seria Bom Pra mim Não Tem nada que eu precise Ele ainda não Pronto aí ó Dominei Aí no caso aqui O que eu vou fazer Eu vou vir aqui Matar esses caras Ah Eu ganhei Olha Vou ganhar um comerciante Beleza Vai atrás dele Eu vou dominar Essa região aqui agora Região de Tarasco Vai lá Exército Ah Agora eles estão Em circo aqui Quando você É muito difícil Nesse jogo Você Acabar com Um exército De uma vez Toda vez que você Tá batalhando Com um exército Ele costuma Quando ele estiver Quase morrendo Ele costuma fugir E é bem chato Você tem que ficar Perseguindo ele Às vezes demora Às vezes é rápido Mas muitas das vezes É demorado É muito demorado Vocês podem ver Que a batalha É bem tipo assim Bem superficial Porque o foco do jogo Não é muito a batalha Em si Mas sim A sua diplomacia A administração Do seu país Realmente A guerra é um fator Muito importante Nesse jogo Mais importante Que vários jogos Que eu já trouxe Desse gênero Pro canal Também vocês podem ver Que quando você Vai perdendo soldado Quer ver Soldado É bem esquisito Vocês verem Tem muita informação Na tela Mas de acordo com o tempo Vocês vão acostumando Com isso É meio estranho De início Mas depois vocês Acostumam Realmente Mas é normal Essa estranheza Agora eu tenho Que esperar Movimentar Porque não tem como Porque o meu exército Tá fudido Tá tudo quebrado Aqui ó Tá no cerco ali Tá indo bem Não dá pra me movimentar Porque eles estão fudidos De moral Também tem a moral A moral é Do seus exércitos Contam muito Na vitória Se eles vão vencer Ou não Aí Vai dar pra mim ir agora Beleza Vou vir pra Tashkla Tlaskala Cidade estranha Né Nome estranho Os maias são meu aliado Só que eu nem chamei ajuda Coçava aqui o nariz Né Nariz tá coçando Beleza Aí ó Cerca acabou Agora eu vou pra lá Vou pra Mixed Tech Já Já tamo quase dominando A guerra tá a nosso favor Realmente Essa Gold Rush Me ajudou bastante Me ajudou bastante Mas tá muito negativo Depois eu vou ter que dar um jeito Na minha economia Senão vai fuder tudo Aí O cerco tá indo bem ali Se eu der conta de dominar tudo isso aqui Eu já vou ficar bem na fita Meu país vai mais que duplicar De tamanho né Os Astecas dominam Ah Uma coisa que eu vou mostrar pra vocês Como eu Ah Comercializando açúcar Legal Vixe Ó os caras vindo aqui Atacar ó Sai fora meu irmão Os caras tão dando a volta ali Hard Nós descobrimos os agentes Dos apotecas Agente é como se fosse espião Aqui Eles tão vindo aqui Redominar mesmo Eles tão querendo redominar Mas Eu vou dominar aqui E ainda vou Vai dar pra mim ir lá Não vai dar certo não Meu amigo Tem como eu contratar Mercenário também Só que é bem Caro É bem carinho Mas dá Será que eu contrato? Contratar Aí no caso Você tem que construir lá Vai demorar Aí Aí Contratou um Mercenário Que miséria Manda lá Manda lá pra fazer um circo aqui Aí beleza Agora vem aqui defender E continua o circo aqui Acelera Beleza Acabou o circo Vem pra cá Hum Tamo bem Tamo bem Mas agora o risco de revolta Vocês veem que Nas províncias Que eu vou Dominando O risco de revolta Aumenta Isso é um perigo Isso é um perigo Muito grande Que se De vez em quando Se você deixar Se você perde o controle Da sua nação Tipo Deixar eles revoltarem Pá Nossa Cara É melhor você nem pensar No que acontece Porque o trem fica feio Cadê? Acaba logo essa guerra Nossa Eu vou perder essa batalha? Eu vou perder a batalha Cara Eu cheguei com muito mais soldado E agora eu vou perder Não Sai fora Foge meu amigo Foge daí Eu cheguei com muito mais Só que a moral deles Estão muito maior Cara Aí fode né Aí fode Meu Meu Prestígio Aí beleza Meus aliados Aqui os mai Estão vindo me ajudar Ah Surtiu uma revolta Para você suprir as revoltas Reprimir as revoltas É só você clicar aqui Que os seus soldados Eles vão automaticamente E reprimir as revoltas É bem útil isso Mas eu vou mandar automaticamente Também Manualmente Aqui no caso Como eu dominei Todas as regiões dele Para oficializar Que é Anexar tudo mesmo Realmente Oficializar a derrota deles Eu venho em Sou for peace Clica aqui em Full annexation E clica em Send demand Pronto Está pronto Eu dominei Os apotecas Agora eles são meus Meu amigo Agora estou aqui Com os maias E é isso aí galera Eu vou ficar por aqui Mesmo nesse vídeo Vocês viram O jogo tem muito Mais coisa para falar Como sempre né Sempre fica muito mais coisa Para falar Mas superficialmente É isso aí É um simulador Bem da hora Do ambiente Político Diplomático E econômico Daquela época Mais diplomático E político né E é muito da hora Você pode realmente mudar O rumo da história Nesse jogo Eu acho bem legal isso E é isso aí galera Muito obrigado Para quem viu o vídeo até aqui Se gostaram do vídeo Clique no joinha Atenção se for it Também não esqueçam De comentar aí embaixo Críticas construtivas Para o canal Que isso é sempre bem vindo E não esqueçam De curtir Compartilhar esse vídeo aí Na página do Facebook Do canal Que está aí na descrição Que isso ajuda demais Na divulgação aqui do canal E eu agradeço muito a vocês E é isso aí galera Valeu E até a próxima E é isso aí 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 Tchau.